Eu falei para a minha mãe assim, eu falei, mamãe, quando eu encerrar minha carreira, onde eu estiver, eu vou fazer o que fizeram por mim. E aí, será meu filho? Pô, vou fazer a mesma coisa, eu acho que eu tenho que ser grato, né? Tenho que ser grato de uma forma ou de outra. Retribuir, né? Retribuir. É, grato pelo que fizeram por mim e retribuir, isso mesmo. Então, o que que acontece? Parei lá naquela quadra, no Recanto das Emas e... Estava dando aula numa academia lá e eu ficava olhando lá de cima, assim, que uma área assim, onde a pessoa colocava lixos, né? Falei, cara, ali é um local ideal, cara. Plano. Não, tinha uma descidazinha, passava nos eucaliptos, voltava. E eu fui fazendo aquilo com o pé, só aquela veredazinha, sabe? Aí, teve um dia que eu fui medir, na trena, não tinha GPS. Fui na trena, medi lá, deu 460. Ótimo, era. Falei, bacana, aqui é o local. Aí comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal. Quando eu abri os olhos, tinha mais de 50. E foi chegando o garoto, foi chegando o garoto. Aí um amigo recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados, né? E me indicou, pô, tem um cara lá no Recandazano que trabalha com ele. Um tal de Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, é. Justamente. Esse amigo falou, olha, eu tenho um amigo que traz uns tênis lá dos Estados Unidos e tal. Eu falei, pô, cara, que legal. Aí eu perguntei pra ele, quem é esse amigo? Ele falou, Joaquim Cruz. Eu falei, pô, cara, é da minha época, né? E Joaquim Correia, eu corri ali junto também, né? Assim, no nível de Joaquim, né? Cara, Joaquim era um fenômeno. Fenômeno. Então, mas eu estive em São Paulo na época que ele estava lá. Ele vinha dos Estados Unidos, que ele morava em Órigo. Já estava treinando lá, né? Justamente. Então, aí comecei a ter aquela ideia de, pô, vou ter que montar alguma coisa. Esse amigo fortaleceu, vamos botar Clube dos Descalços. Falei, beleza. E fizemos as camisetas, uns pagou com as camisetas na época, os que não tinham, a gente doava as camisetas, né? Então, os pequenos receberam a camiseta, botaram a bandeira com o Joaquim Cruz no mês, com o nome, correndo com o Joaquim Cruz. Foi muito legal, foi um fronteiro do Insta, bacana, dá saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.